Nesta terça-feira, feriado, o PSF2 está promovendo uma ação especial do Novembro Azul. Os homens interessados podem vir às suas consultas das 8h às 17h. Muito importante, né, cara? Eu principalmente já passei por muitas coisas, então por que eu descobri muitos problemas? Porque eu fiz antes, entendeu? Então seria bom demais todo mundo fazer, porque quando é mais cedo que está o problema, é melhor descurar, né? Os homens, eles costumam vir ao posto de saúde quando está nas últimas, está sofrendo, mas tem que prevenir. Tem que prevenir, justamente, né? Na hora que estiver morrendo já não tem mais jeito, né? Tem que vir para cuidar, né? Antes que seja pior, né? Eu acho que tem que ser assim, né? Não pode ter preconceito, né? Eu, por exemplo, não tenho preconceito, já fiz várias vezes, continuo fazendo todo ano, então não pode ter preconceito, tem que fazer. Além disso, também aqui vai ter teste rápida do GHIV, vai ter também procedimento doutológico, então é uma boa para todos os homens aqui da cidade. Sem dúvida, sem dúvida, tem que fazer. O certo é fazer. Qualquer tipo de teste, que seja para o bem da saúde do povo, tem que fazer. Não pode ter preconceito, não pode ter medo, tem que fazer. João, o que trouxe o senhor aqui hoje? Foi para fazer os exames de rotina. Qual que é a importância desse exame para o senhor e para todos aqui? A importância é prever a doença antes, né? Que aconteça o pior. Tem que prevenir antes, né? Porque senão fica mais complicado no futuro. É, isso. Quais procedimentos o senhor já fez aqui? Eu fiz o teste rápido e o exame ali tem o pedido para eu fazer o exame da próxima.